Música De onde vem a canção Quando o santo se lenta Quando a raça é pronta Quando o vento é que inventa De onde vem a canção De onde De onde vem De onde vem a canção Quando se materializa Onde se canta Mas se completiza De onde vem a canção De onde vai a canção Quando o fim da melodia Onde a onda se propaga Em que segue e radia De onde ela vai Quando o mundo se imprencia Depois do mundo foi chamada De onde ela existia De onde De onde vem De onde vem a canção Quando a raça é pronta Quando a raça é pronta Quando o vento é que inventa De onde vem a canção 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 De onde vai a canção De onde vem 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 a canção Aplausos